Bom dia pessoal Bom dia pessoal Tudo bem? Nós estamos em Cologne na Alemanha Nosso primeiro vídeo da Alemanha na verdade Exato Minha primeira vez na Alemanha também A gente na verdade A gente está feliz de estar aqui No fundo está a catedral da cidade Para muitas pessoas é a catedral mais bonita da Europa E é bem maneira mesmo Catedral gótica Mas uma coisa que eu queria falar É o quanto a gente recebeu ajuda Nessas últimas 24 horas E a gente ficou muito impressionado Desde que a gente estava em Utrecht na Holanda A gente estava olhando o mapa Em menos tipo de Sei lá, 15 segundos que a gente estava parado Pararam duas pessoas para ajudar Onde a gente queria ir E ajudar a gente Quando a gente chegou, depois que a gente pegou uns quatro trens Para chegar na Alemanha ontem à noite Tentando procurar um hostel Dois turcos Pararam, viram o nome do hostel Foram andando até a porta do hostel Entregaram a gente na porta Chegando no hostel, o dono tinha ido embora Então sem falar que na estação A gente não conseguia comprar um ticket Estava em alemão Uma brasileira surgiu, ajudou a gente Para ser outra brasileira, ajudou a brasileira também Aí chegamos no hostel O dono do hostel já tinha ido embora Aí uns ingleses ajudaram a gente Colocaram a gente no quarto deles E emprestaram o telefone para a gente ligar Para a gente não sei o que Até falaram Qualquer coisa a gente dorme todos os homens juntos num quarto E a gente dá o outro quarto que eles tinham para a gente Vocês não precisam de comida, precisam de toalha Tudo Eu até falei Nossa meu Hoje todo mundo resolveu ajudar a gente Hoje a noite E a gente ficou muito feliz De ver Sei lá A atitude das pessoas Acho que a gente De novo Fica meio acostumado Vem alguém perto de você Você com o telefone na mão Você acha que as vezes alguém vai te roubar Tipo aqui o cara vem Não O cara não está nem aí Dado que eu já estava nos Estados Unidos E agora eu estou aqui Eu já estou meio esquecido disso Alguém lembrei disso É sempre gratuito Que o cara vai te pedir um dinheiro Que nem na América do Sul Central Para te levar um quarteirão dali Então a gente ficou muito feliz Com essas gentilezas todas E começando mais um tour Por uma cidade alemã agora Vambora Sai Valeu